Durante a audiência pública, vários projetos foram apontados como prioritários. Um deles, além de urgente, é bastante polêmico, PLC-122, projeto de lei que combate a homofobia. É o que você vê agora. No que se refere aos projetos em pauta aqui na CDH, senadora, eu queria destacar o fato de que existe um projeto que altera a Lei 8666, de 1993, que é a lei que trata da questão das licitações, dos contratos públicos. E dentro dessa proposta existem mecanismos de contratação de mulheres em serviços, em obras públicas. Eu não sei exatamente em que ponto essa proposta se encontra, mas, para além da questão da contratação das mulheres, nós teríamos que também considerar a possibilidade de, em mexendo na Lei 8666, nós introduzirmos alguns mecanismos que assegurem a questão da inclusão dos negros. A necessidade do apoio deste Parlamento, a votação da PEC, da chamada PEC do Trabalho Escravo, para que tenhamos o fim desta violência absurda. Esta PEC dá um impulso essencial para o enfrentamento do trabalho escravo. Tenhamos juntos a aprovação do Fundo Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência, projeto de lei da senadora Lídice da Mata. Estamos analisando os projetos de lei sobre o tráfico de pessoas, que são oriundos da CPI sobre o tráfico de pessoas. E, por último, tenhamos a afirmação de que todos os brasileiros e brasileiras são detentores de direitos humanos. Esta comissão quer ter uma relação com as secretarias, com os ministérios, que tratam da questão dos direitos humanos, uma relação bastante estreita. E queremos que, de fato, a Comissão de Direitos Humanos possa apreciar as matérias que se referem aos direitos humanos, em especial aquelas que já estão tramitando há algum tempo nesta Casa e que ainda não teve a oportunidade de ser aprovada. Queria que fosse acrescentada também a PEC da licença maternidade de seis meses, que é de minha autoria, que está pronta para votar na pauta da Câmara de Deputados. E a nossa deputada, Janete Pietá, que é coordenadora da bancada feminina, tem feito um grande esforço para tentar incluir na pauta, porque é uma PEC que vai ampliar a licença maternidade para seis meses para todas as mulheres trabalhadoras do setor público e do setor privado. Ela universaliza o direito à licença maternidade de seis meses. Queria também incluir um projeto de lei da nossa companheira, senadora Marta Suplicy, que altera a lei de responsabilidade fiscal para permitir que os estados e os municípios, mesmo inadimplentes, possam receber recursos do orçamento da União direcionado ao combate à violência contra a mulher. Passo aos senhores o relato sobre a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o nosso viver sem limite, na expectativa de que nessa legislatura aprovemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, um Estatuto de Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, à luz da Convenção das Nações Unidas, com a missão da inclusão social, da acessibilidade. Destaco também um projeto de lei da autoria do senador Paulo Paim, que modifica o Estatuto da Igualdade Racial, inserindo no Estatuto todas as questões relativas à regulamentação, desculpa, todas as questões relativas à regularização das terras quilombolas. Acho que isso é da maior importância, que esse debate volte ao Senado com a força que ele merece. Há um projetinho de um deputado, eu chamo o projetinho, deputado Marçal Filho, que ele simplesmente pede que a mulher, na mesma função, na mesma atividade, na mesma idade, todos os quesitos, receba o mesmo salário que o homem. Veio para cá, nós assumimos, claro, esse projeto, pela grandeza, pequeno mas grande, do projeto, resultado, no último momento, acertado e dialogado para votar em plenário, entrarem com o recurso, jogaram de novo para as comissões e não votam. O projetinho só pede que tratem a mulher da forma que trata o homem, é isso que diz o projeto. E essa Casa não vota. Então, entre as propostas, o projeto está pronto para ser votado. Eu faço um apelo às ministras, faço um apelo a essa comissão, para que a gente visite, inclusive, o presidente Renan, que coloque o projeto na pauta. Eu duvido qual é o vagabundo que vai votar contra. Duvido. Duvido qual é o vagabundo que vai votar contra. Desculpa a expressão, porque eu estou entendendo que não tem vagabundo no Senado, naturalmente, né? Se for votar contra, desculpa a expressão, mas para mim, segue, não é. Então, como não tem vagabundo no Senado, vai ser unanimidade. É só coragem de botar na pauta. Eu queria também sugerir que nós pudéssemos, ao longo dessa legislatura, promover uma audiência pública para tratar da defesa da ancestralidade africana no Brasil, tendo como ponto de partida todos esses crimes de racismo que se dirigem às comunidades de matriz africana, que também são conhecidas como terreiros, né? Houve, e a ministra Maria do Rosário pode testemunhar, pelos dados que são levantados na SDH, um crescimento muito grande desses crimes de racismo nesse formato no Brasil, e é preciso que nós aproveitemos todas as possibilidades para demonstrar o nosso repúdio a esse tipo de tentativa de impedir que as diversas matrizes que formaram o Brasil se manifestem em toda a sua plenitude e com a dignidade que elas merecem. Mas o Brasil não conta com nenhuma lei. Em nenhum lugar está escrito o direito dos homossexuais brasileiros. Em nenhum lugar nós olhamos para os homossexuais como pessoas com idêntico direito. A Declaração Universal inicia dizendo da dignidade e direitos iguais. E a Constituição da República exige de nós o cumprimento e o estabelecimento de normas que possam assegurar esta igualdade de direitos a todas as pessoas. Eu pediria a vocês que votássemos, que votássemos uma matéria. Há um projeto de lei, o projeto de lei que tramita sobre o nome, o número de PLC 122. Esta é uma base importante, é um trabalho relevante. O Parlamento tem condições. Há poucos dias atrás, uma menina teve os dedos decepados numa ação policial porque ela tinha uma identidade homossexual. Há poucos momentos atrás, há poucos meses atrás, nós tivemos um irmão e outro, um pai e um filho passeando de mãos dadas e abraçados em meio a uma rua que foram atacados violentamente, violentamente, diante de uma manifestação de carinho entre dois homens. Até quando nós teremos esta condição? Eu duvido que alguém que pergunte, você é homofóbico? Eu não. Eu não. Todo mundo vai dizer que não é. Se não são homofóbicos, como todos dizem que não é, vamos acertar essa bendita redação e vamos votar o 122 esse ano. Eu sou relator da matéria. Já conversei nesse período de um mês com diversos grupos. Quero conversar com a minha querida presidenta, naturalmente, e com os ministros, se for necessário, ministras, para a gente buscar essa saída e votar. Porque se eu falo com os evangélicos, ele diz, pai, pode dizer que nós não somos homofóbicos. Falo com os católicos, apostólicos, romanos, nós não somos homofóbicos. Então, eu não encontro ninguém que seja homofóbico. Se ninguém é, vamos fazer uma lei que combata o ódio e a violência e a homofobia. Qual é o problema de ter essa lei? Se todo mundo concorda que essa redação pode ser construída. E dizer que o Dia da Mulher tem que acabar. Por quê? Ele tem que acabar porque fica confinado ao 8 de março. Olhar para as mulheres, olhar para nós, mulheres, só no 8 de março, que tem lendas e mais lendas de como esse dia foi instituído. E sempre as lendas, pautadas pela luta das mulheres. Então, eu tenho muita vontade, que eu ainda viva, para participar e comemorar e celebrar, no marco dos direitos humanos, é a existência de 365 dias no ano das mulheres e dos homens em plena igualdade de todos os direitos. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br.tv. Participe. Mande sua mensagem. Obrigado pela companhia. E até o nosso próximo Em Discussão. E até o nosso próximo Em Discussão.